Olá, galerinha! Um grande abraço a todos vocês, professor Fábio Cescchini, este é o Viajando pela Fisiologia. No vídeo da semana passada, eu comentei um pouquinho sobre o conceito de prescrição do exercício e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os critérios que compõem um programa de exercício. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, clique agora no botão e se inscreva agora! E ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que entrar um vídeo novo aqui no canal do Viajando pela Fisiologia. Beleza? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Quais são os critérios associados a um programa de exercício? Primeiro, as necessidades dos nossos alunos. Existem aquilo que nós chamamos de necessidades primárias e necessidades secundárias. O que é necessidade primária? É aquilo que o aluno vem buscar na academia ou no personal training. Eu quero fazer exercício para emagrecer, eu quero fazer exercício para melhorar a velocidade corrida. Entretanto, existem várias outras necessidades que talvez esse aluno nem tenha conhecimento que precise. E, portanto, o profissional de educação física vai determinar, aí associado àquilo que ele veio buscar, as suas reais necessidades. Baseado nas necessidades, baseado na disponibilidade semanal de treino, o profissional de educação física também tem que decidir sobre as metas que serão atingidas ao longo do processo de treinamento. Associado a isso, nós vamos também atribuir a distribuição das necessidades, ou seja, quais capacidades físicas serão treinadas primeiro e quais capacidades físicas serão treinadas num momento a posterior e dentro desse macro ciclo. Nós temos que decidir os meios de exercício, por exemplo, no treinamento cardio-respiratório, nós vamos fazer bike, esteira, simulador de escada, bicicleta. No treinamento resistido, nós vamos usar o halter, as máquinas, as barras. Nós temos que decidir sobre os métodos de exercício. Vai ser um treino aeróbico contínuo? Vai ser um treino aeróbico variativo? Vai ser um treino intervalado, mas não de alta intensidade? Ou vai ser um treino intervalado de alta intensidade? Qual o treino intervalado de alta intensidade, que é um método? O volume semanal de treino e o volume de cada sessão de treinamento. Qual que é a intensidade média da aula, a intensidade semanal e a intensidade de cada sessão de treino? Qual é o critério e qual é a forma de progressão deste volume, desta intensidade ao longo da periodização? E também, quais são os cuidados que devem ser observados, tanto na prescrição quanto na execução das sessões de exercício. Conclusão da história, a minha função e a sua função é tomar decisões em relação a todos esses critérios que compõem um programa de exercício. E aí, você achou que prescrever exercício era algo fácil? Com certeza não é. Então, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua opinião, curta este vídeo, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal do Viajando Pela Fisiologia. Ah, e não se esqueça também de ativar o sininho para que você seja notificado quando entrar num novo vídeo aqui no Viajando Pela Fisiologia. Beleza, galera? Prescrição de exercício não é algo engessado, é um conjunto de decisões que é você que tem que tomar em relação aos critérios que compõem esse programa. É algo complexo, por isso que precisa cada vez mais aprender e aumentar em nível de conhecimento. Beleza? Um grande abraço a todos e sucesso!